Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem, tudo beleza com vocês? Hoje eu estou fazendo mais um vídeo aqui para vocês pessoal, estou tentando empolgar para sombra aqui para não ficar muito branca a imagem A gente está com um problema aqui, quem acompanha o nosso canal, de bananeira tombar né pessoal? Antes de vir o cacho já está tombando, começa a crescer o cacho, antes de granar, de crescer as bananinhas, tomba, aí perde as bananas Então a gente está enrolando para fazer isso, porque depois que a gente replantar vai demorar para começar a produzir Mas não adianta produzir, as bananeiras ficam caindo e a gente não poder comer as bananas Então, vou mostrar para vocês aqui, o safando vai ajudar eu aqui, nós vamos replantar pelo menos uma aqui Que só deu puxar pessoal, ela já caiu, vou estar mostrando para vocês agora Eu tirei essa aqui, ela estava aqui, essa beirada aqui, a que estava maior caiu esses dias, está vendo aí? Só deu puxar assim, ela saiu na mão, essa aqui também já começa a tombar, está vendo? Aí, não adianta, o que a gente vai fazer? Vamos tirar essas duas, tirar os pedaços dela, a base, os tutano da antiga ali E pegar uma terra e misturar esterco aqui, tem umas folhas de composição ali, esterco, vamos misturar aqui, vamos replantar Mas vamos replantar ela mais funda, cobrir pelo menos até aqui, sabe pessoal? Porque senão, rapidinho, começa a tombar de novo, né safando? Então, vamos ter que tirar essa aí com jeitinho, com a inchada que é boa tirar essa aí, safando Tem que tirar essa daí, entendeu? Olha aí pessoal, safando até pegou ali Então, vamos arrancar essa que está aqui, vamos plantar essa que está no chão aqui, que está um pouquinho mais desenvolvida Não dá para aproveitar tudo pessoal, como eu falo com vocês, não tem espaço, né? Nós plantamos 24 variedades frutivas, então é plantar um pinguinho de cada um, uma inchada, tá por aí, safando? Quando eu plantei aqui pessoal, eu cheguei aqui no meio de semana, todas essas bananeiras eram lá dentro do galinheiro Dava mais banana lá do que aqui Mas as galinhas começaram a comer, comer, comer tudo, estragar as filhas E foi acabando, e se eu esperasse outra hora, ou num final de semana, já ia ter comido tudo Eu tive que tirar algumas mudas correndo, eu tinha que trabalhar, a gente não tinha tempo de ficar aqui cuidando Então eu tive que tirar correndo, enterrar mais ou menos aí Deu banana um tempo, mas agora está ficando muito rasa Cada vez que nasce a filha, nasce mais rasa que a mãe, que é antiga, né? Aí eu tive que plantar, não tinha esterco na hora, não tinha, não dava para furar buraco grande, né? Se eu deixasse para na hora que eu pudesse, o que que ia acontecer? As galinhas já teriam acabado com as mudas tudo Aí eu plantei, agora nós vamos plantar mais fundo, entendeu pessoal? Estamos tirando aquela ali, que eu acho que é essa muda que está mais bonita Aí nós vamos plantar ela, é que ela está deitada, não parece que ela está mais bonita Vamos plantar ela, tem gente, deixa eu explicar para vocês Tem gente que corta, estou com a coluna ruim hoje pessoal Corta aqui, planta só essa base, serve também Tem gente que faz uma limpeza aqui, né? Nessas raízes, tem gente que corta só esse toquinho que planta Funciona também, tá? Tem gente que corta aqui Eu vou ver o que que eu faço Se eu corto aqui Essas folhas normalmente secam Quando a gente replanta, né? Aí, Sua Sânia Eu vou dar uma fundada boa nela Fazer um buraco bem bom Dá para botar bastante seco Bastante seco É só pontinho, né? É, só pontinho Porque senão daqui um ano É a primeira tombagem de novo E essa banana, pessoal É a banana carambola Dá umas bananas grandes, pesadas Uns cachos bons Quando ela estava bem plantadinha Ela dava muita cacho bonita, hein? Vídeo nosso aí de dois anos atrás Por causa de um cacho de banana bonita Agora não está dando Porque começa a dar banana E a bananeira cai Aí a gente tenta salvar as bananas Sem crescer, né? Mas não dá certo, pessoal Então Isso aqui nós vamos ter que fazer em todas, né? Já plantei uma muda aqui Ali esses dias Essa aqui foi plantada assim E essa que está do lado aí Da onde está o tripé É a que mais produz aqui na roça Estou esperando a muda dela crescer Para jogar aqui para trás Ali num lugar ali Para mim não perder a muda dela Porque ela é uma banana muito boa Vou filmar Nem sei se está pegando a gente direito Entendeu, pessoal? Essa aqui, ó Está aqui, está vendo aí? Estou esperando essa muda crescer Mas, está vendo? As galinhas já começam a comer Que dá uma banana Está vendo o cachozinho dela aí Ela é a que mais dá banana aqui Antes era aquela de feitar Que é essa Aquelas duas ali Que está tombada Não é que já está tombando? Aí está mostrando um pouco Mas vocês olharem aqui do lado Vocês vão ver como é que está tombada, ó Aí nasce o cacho Aí tomba de vez E cai para o chão Aí a gente acaba perdendo as bananas Então, não adianta A gente tem que ir replantando mesmo, sabe? Para poder daqui aí uns oito, nove meses Ter banana, né? Porque senão daqui a pouco A gente não tem banana na nossa roça, né Safan? E a gente comia tanta banana Agora a gente quase não tem comido banana daqui mais Por causa disso E vamos começar a fazer um cúmulo Igual essa aqui, ó O cacho pequenininho Olha como é que já está tombado aí, ó Está vendo? Já está tombando Então, vou pegar essa mudinha que está aqui, ó Só estou esperando a crescer, pessoal Para a gente poder replantar ela Ali na frente, assim, ó Aqui, assenta meu dedo aqui, ó Na frente Vou replantar Essa aqui foi replantada já Eu não lembro de qual muda Se foi daquela ali que eu tirei É uma boa Eu plantei aqui Então, eu quero plantar também E replantando aos poucos Para, às vezes, ir lá para março do ano que vem Abril, nós já começamos a ter banana Uns cachos mais bonitos Mais banana, né Safan? Não, qual que estava? Que estava aqui, assim Que tirou o primeiro Essa aqui Essa aí? Então, é essa aí que está mais bonita, Safan Ela está com a base mais grossa que a outra Você pode ver Né? É, aí está bom Mas não vamos pegar esterco Aquele saco que está lá perto da bomba Aquelas folhas que estão em decomposição lá Esterco Deve ter debaixo do tanque Eu vou dar uma olhadinha ali também Vamos ver se a gente esterca ela Para ela ficar bem rápida, né? Para crescer rápido É, mas não tem espaço, né? Parei de gravar aqui, pessoal Nossa, esse negócio de um lado está escondendo Não dá dano para ver Está cheio de esterco aqui Estou misturando esterco, pessoal No vídeo não está dando para ver A terra está florescente No vídeo a terra está marronzinha Bonitinha aqui A terra está amarela Aquele amarelo Ela jogou tinta amarela E no vídeo a terra está tão bonita Aí a gente está melhorando ela aqui Jogando uns esterco nela Misturando e aterrando ali aos poucos, tá? Eu joguei o mucato Estou quase completando Para poder Porque se plantar Só com essa terra amarela Não dá nada não Fica aqui dois anos Dá umas mananas minguadas Entendeu? A gente era para ter ido atrás Mas como eu falo para vocês, pessoal A gente não tem tempo Isso aqui vocês não têm ideia Da... Do empenho da gente Para manter isso aqui do jeito que está Entendeu? Vocês não têm ideia, né? Do que a gente... Do quanto a gente sacrifica Todo o tempo que a gente tem A gente está cuidando aqui É um prazer Não estão reclamando Estão só conversando a respeito Mas a gente tem que buscar esterco De curral nos vizinhos aí Trazer para jogar aí Mas não tem tempo Eu vou buscar esterco no curral Deixa de fazer outra coisa Estou precisando pulverizar um monte de coisa no pomar Já passou da hora Essa época de feio Tem que botar pulverizar aí A cada uns 20 dias Com enxofre E eu não estou conseguindo fazer isso, pessoal Mas cada dia é um serviço diferente, né? Mas vamos cuidando aí De acordo com o que a gente pode Quem está em chácara Sabe como que é difícil estar cuidando Não é fácil, né? Se você for aposentado Morar na chácara E não trabalhar fora E ficar por conta É outro assunto, né, pessoal? Mas quem não tem todo o tempo Para estar cuidando da chácara Do pomar Do gramado Do galinheiro Da casa Das melhorias É bem complicado Às vezes a gente não dá conta, né? Mas estão vencendo aí Está dando certo Está produzindo bastante coisa Como vocês veem aí, né? E se daqui a um tempo A gente começar a ter mais tempo Nós vamos deixar isso aqui Bem mais organizado Produzindo bem mais o pomar, né? Então é É aí É por aí mesmo Quando você tem pouco tempo Usa todo o tempo que tem Para estar cuidando da sua chácara Dia de amanhã A vida mudou Você passou a ter mais tempo Aí você se empenha mais Cuida Melhora mais A gente faz milagre Com pouco tempo Que a gente tem, né, pessoal? Então a dica que eu dou para vocês É estar afundando aí Pelo menos uns 80 Um metro Se puder Pelo menos um metro A muda no chão Para não ficar acontecendo isso aí Está vendo? Tombando Está pequena Vai crescer Vai tombar mais Quando nascer banana Aí pesa a ponta lá Cai mais Está plantando aí Um metro de profundidade Pelo menos Porque vai nascer nas filhas Nasce um pinguinho mais rasa Com dois anos Três anos Você está com o seu bananal Todo tombando aí E você perdendo Suas bananeiras Então planta mais fundo Aí um metro de profundidade Esterca bem a terra, né? Tem gente que joga Um pouquinho de adubo granulado No fundo Pode usar? Pode Mas tem que ter cuidado Não abusa Porque senão mata a sua muda, né? E bananeira gosta Da terra úmida Está sempre aguando A gente, infelizmente Já tivemos mais tempo Para estar aguando Já aguamos mais Hoje a gente não está tendo Quase tempo nenhum, né? E só uma vez na semana Mas o que a gente pode fazer, pessoal A gente tem se empenhado Para estar cuidando disso aqui, né? Mas se Deus quiser Daqui a um tempo Nós vamos ter mais Condição de cuidar melhor Mas quem acompanha o canal Vê aí o zelo O carinho que a gente tem Por isso aqui, né? A casinha ali O gramado O jardim Está até bem cuidadinho, né? E devagarzinho As melhorias vão vir E eu convido vocês Estarem acompanhando aí, tá? Está para vir pedreiro Daqui uns dias aí Vamos estar fazendo As coisas novas Liberando o jardim Para estar terminando ali Comprando as pedrinhas branquinhas Talvez um banco Para colocar ali Uma iluminação Vai ficar bem legal aí E eu quero que você Esteja acompanhando Dando um palpite aí Falando para a gente Dando feedback O que vocês estão achando, né? Então é importante Você estar participando Nos comentários Na comunidade do canal Nos vídeos que a gente posta É bem legal isso aí Ai, pessoal Plantamos ali Não filmei direito Porque não estava dando Para eu filmar aqui, pessoal E trabalhar, está vendo? Sertão Botamos um esterquinho Na terra direitinho e tal Então agora Eu acredito que Nós poderíamos ter afundado mais Nós afundamos um tanto assim Uns 80 centímetros Mas ela já estava caindo Aquela muda ali Eu puxei com a mão e tirei Estava tombando Agora está vendo As outras tombadas aqui Nós estamos querendo Replantar essa aqui Aqui assim Em pezinha Deixar aquela tombada Escorar com a madeira Ver se salva as bananas dela Porque essa aí Se tirar para replantar Está meio grandinha Aí nós vamos tentar Salvar essa aqui Plantar aqui do lado Em pezinha assim Olha a galinha Como a gente já está comendo A gente solta as galinhas Come todas as figas Bananeiras Mas pessoal A dica é essa aí Enterrar um metro Se puder Botar bastante esterco De vaca De galinha E depois de plantada Assim aguar Está sempre mantendo úmido E daqui a um tempo Essa terra vai abaixar A gente aguarda Essa terra que está em volta Que vai abaixar Aí a gente vem com bastante Esterco de galinha E joga em volta ali Pessoal Pode misturar esterco de vaca Esterco de galinha Mais sequinho Curtidinho Fica legal Então eu acredito Que daqui uns nove meses Por aí Há um ano Depende Igual estou falando com vocês Da época que plantou Essa época não é época Muito boa para plantar O banho de outubro para frente Mas plantamos agora E assim pessoal Depende da qualidade da terra Do clima E da quantidade Que a pessoa tem De tempo disponível Para estar aguando Mas acredita aí Que com uns nove Dez meses Máximo onze Vai estar produzindo Para a gente Ai Jus Pode cortar Pode cortar aqui assim pessoal Com facão Que ela brota Essas folhas normalmente Vão secar Já estão até meio amarelada Mesmo Porque eu falei com vocês Eu puxei assim A muda com a mão Ela soltou Ela já estava quase caindo Quase soltando a terra mesmo Estava nem enterrada Não teve nem resistência Para puxar ela Mas se Deus quiser Vai pegar Eu acho que eu vou cortar Essas folhas com facão Vou cortar aqui assim Um pouquinho né Vou estar mostrando Para vocês aqui Pessoal Comecei a gravar Com a câmera de trás O banho da frente Que eu estou vendo Eu devia ter cortado Onde plantar Mas olha Olha aí que eu corto Olha Cortei ali pessoal Podia ter cortado Mais embaixo A gente corta mais embaixo Está aqui Tum Olha lá Ela brota Cortei ali Está beleza Daqui um tempo Ela vai sair Umas folhinhas Vai sair folha ali E produzir Se as galinhas Não comerem Aquele tutanozinho Dela ali Porque galinha É muito bom pessoal Mas come tudo Que veio pela reta Ah e essa aí Pessoal Que estava sem pena Pouco dia Como é que está bonito O rabo dela Está acabando de crescer A galinha maior zona Que está aqui Trocou todas as penas Até da asa Ela ficou sem nada Agora está muito bonito Está de roupinha nova É Sidão É o Sidão Aí então Está belezinha E agora Vou ver se eu água Igual eu falei Com vocês Não tenho tempo Mas vou tentar Aguar duas vezes Na semana O ideal agora Era manter sempre úmido Não tem chovido Nossa região Está dando sol forte Todo dia O dia todo O ideal era pelo menos Dia sim Já não Vamos ver se eu água Dois dias na semana Vamos ver o que a gente Pode fazer Houve época Que a gente estava Tendo mais tempo Mas aquela coisa Pessoal Nós não somos aposentados A gente não vive Disso aqui Não tem Fonte de renda Casa de aluguel Não é nada A gente tem que trabalhar Bastante Então Infelizmente A gente não tem Todo o tempo Para estar cuidando Mas A gente está cuidando O máximo que a gente pode Porque a vida muda Eu creio que daqui a um tempo A gente vai ter Uma oportunidade De estar cuidando melhor Então a coisa Estando organizada Daqui a um tempo Fica mais fácil Aí o galo Ficou sem rabo Por um tempo O rabo dele está crescendo De novo Tá E o galo Né Janinho É o Juninho Esse aí Olha lá Porque ele nasce Igualzinho o pai dele Olha lá Safane Como é que já vai Não custando o trem Para a família Sabe o que vamos ter Que fazer Safane Tem um resto de tela Que sobrou lá Nós vamos ter Que cavar uns negócios E dobrar Eu quero comprar Uma tela grande Fincar em volta Fechar Entendeu Depois não conseguir Enxar o bico Com a tela fina É difícil né Mas vamos tentar O que a gente faz Eu fico com dó De não soltar elas Pessoal Então é isso aí Vamos aguardar Talvez daqui a pouco A gente vai replantar Aquela ali Né Para estar Melhorando esse poma Essa aqui foi feita Esse trabalho Há pouco tempo Aquela que está Aquela que está Lá na frente Na ponta A faca Atrás dessa aqui Aquela ali Foi feita Replantada Há pouco tempo Também Plantamos um pouquinho Mais funda Então é isso aí Se Deus quiser Daqui um tempo A gente vai voltar A ter banana Igual a gente tinha Uma época atrás Né pessoal Então quero agradecer Você que tem seguido A gente Os novos inscritos Que chegaram Sejam todos bem vindos Obrigado por apoiar O canal Assistir nossos vídeos Tá bom Puder ajudar aí pessoal Assistindo as propagandas Dos vídeos Quando rolar propaganda Deixar rolar Não pular ali em 5 segundos Deixar rolar um pouquinho mais Ajuda bastante a gente Se puder Compartilhar o link Aí né Do nosso canal Nos seus grupos Do whatsapp De amigos do trabalho Da família No seu facebook Também vai ajudar A gente Fica muito agradecido Tá bom Um abração para todos Fiquem todos com Deus Fui